Um escrivão da polícia civil foi encontrado morto dentro do carro no bairro de Nova Brasília de Itapuã, em Salvador. Walter Otton Schwartz estava suspenso da polícia e respondia a dois processos administrativos. Também era acusado de participação num grupo de extermínio. No carro também havia outro corpo que não foi identificado. Problemas de saneamento básico, falta de médicos no posto de saúde e de escolas para as crianças. As reclamações são dos moradores de Nova Constituinte, no subúrbio ferroviário de Salvador. Em visita ao bairro, hoje pela manhã, o novo prefeito da capital baiana estabeleceu prazos para resolver a situação da comunidade. O primeiro bairro a receber os olhares do prefeito ACM Neto foi Nova Constituinte, no subúrbio ferroviário. Acompanhado de secretários, ele olhou a planta da região. Aqui neste terreno vai ser construída uma escola. Uma das prioridades nossas é a educação e aqui no subúrbio, na Nova Constituinte, nós já estamos verificando a hipótese da construção da primeira escola da nossa gestão. Nesse terreno que vocês acabaram de ver, eu estou vistoriando, conversando com o secretário da educação, para que as medidas possam ser tomadas. A previsão é que a escola fundamental comece a funcionar no início de 2014 e atenda 1.200 crianças do bairro. O projeto ainda inclui a construção de uma creche que não existe nesta região. Tem uma creche lá em cima, mas fica muito longe para o pessoal daqui, né? Que mora por aqui, é longe. E aí fica aqui, fica mais perto. Os moradores também denunciaram ao novo prefeito a falta de médicos no único posto de saúde do bairro. Está muito precário, né? A gente não tem quase meio de recurso nenhum aí para ter funcionando. Quando marcam a consulta, é mais para mês, dois meses. Segundo a CM Neto, a situação deve ser resolvida em até 60 dias. Está dentro desse conjunto de ações emergenciais, né? Garantir a presença dos médicos nas unidades de saúde da cidade, começando aqui pelo subúrbio. E este posto da nova constituinte já está identificado como uma dessas ações primeiras que nós vamos fazer. O prefeito foi até as ruas sem asfalto e que precisam de uma maior atenção do poder público. Durante a visita, o prefeito veio ver a situação da Rua da Glória. Aqui o esgoto corre a céu aberto no meio da rua. Segundo os moradores, o problema já existe há mais de dois anos. As crianças não podem passar, os estudantes não podem ir para a escola, que vem água até a cintura. Muitas casas aqui estão sendo abandonadas porque ninguém quer ficar morando aqui nessa situação. É uma situação de calamidade, muitas pessoas já estão ficando doentes. Já trouxemos uma escavadeira, uma retro, e vamos trazer uma escavadeira e vamos fazer justamente o desvio e desalagar duas ruas ali, a Rua da Glória, principalmente uma transversal dela. E vamos jogar toda a água no canal. Aqui, no caso, vamos ter que levantar esse aterro, suspender o aterro, manilhar ele para justamente não deixar represada a água e construir um pontilhão na ponta. Amanhã, a C.M. Neto visita a Baixa do Petróleo, no bairro de Massaranduba, na Cidade Baixa. No próximo bloco, o futebol. Bahia se reapresenta com novidade no ataque. E ainda, a ônibus tenta desviar de poste no meio da rua e acaba invadindo a calçada e batendo em uma loja. O homem foi atropelado pelo coletivo. Daqui a pouco, você vê a cobertura completa do acidente.